o salve rapaziada então vamos lá mais um mais um treino como é que a gente tá se virando nessa quarentena aí a gente tá treinando Thiaguinho acabou de passar lá em casa pegou o linole tatame não dá para ir junto mas já deu para ajudar e fortalecer entendeu então é isso aí que eu vou pedir a galera se inscreve no meu canal lá vocês vão estar vendo todos os nossos treinos como é que a gente faz nessa comunidade beleza E aí O que é isso aí, rapaziada? Vamos no treino? Estamos aqui, treinando a praça da Rio Mar, Coelho, Thiaguinho, Daniel. Salve, salve. Chega aí no treino aí, galera, pra fortalecer o correio de nós, de nós mesmo, da sua saúde. Presta atenção, é nóis, não assista pela atenção. Ah, queria mandar um salve aí pra galera da Perfect Style Club. E os prole também. Olha, assim ó, useadão. O mundo sem sair de casa, eu vim andando até aqui, eu me mantive forte. Minha ex-sogra disse um dia que isso aqui foi sorte. Que eu nasci com cu pra lua, eu nasci foi pobre. Mas não nasci otário, eu tô aqui, foda-se. Eu dei a volta por cima. Vete, eu fui mandar um mortal de costa, eu quase me lasco. Otário, ó. Vete, mano, chega do eu, foi até o braço. Ah, mas ficou aqui, né, Vete? Rapaz, o Tomás quase viu a luz. Quase. Quase, Vete, quase. Na hora que eu fui mandar, Vete, eu simplesmente esqueci do movimento e me aperiei no ar, Vete. Ele deu dois toquezinhos na porta do céu. Tu é doido? Top toque. É isso aí, rapaz. Já dá mais um treino finalizado. Beleza? Ficou um treinozinho na Rochela com a galera. Então, depois eu vou estar gostando mais outros vídeos, mais outros treinos. E é isso aí. Fizeria no like, curte, se inscreve no canal. E é isso aí.